Olá meus amigos, aqui quem fala é Adriano do canal Adriano Pessoa, estou aqui ó, fazendo mais uma entrega A CIDADE NO BRASIL Passou duas marinas aqui na frente E é isso aí pessoal, nossa vida agora é assim, de um lado para o outro, fazendo entrega E o meu sonho é trabalhar com caminhão grande Muito cedo, as ruas estão desertas ainda praticamente Eu vi só alguns carros para a rua, algumas pessoas começando a trabalhar O padrão aí está vazio As corinhas, um postinho de saúde Temos que andar devagar né, fazendo tirulas, coisas O padrão aí está vazio E é isso aí pessoal, a vida nossa agora é assim O posto de gasolina É, meu pai é um daquilo ali ó O que você tem que ir embora? O que você tem que ir embora? Eu não posso pegar a rodovia ali porque as pontas de ferro rastrando no chão, rastrando para fora da carroceria Levando ferragem aqui com 12 metros de comprimento Então eu não posso, de maneira alguma, pegar a pista, né? A rodovia ali, mas eu não posso pegar ela Aí o caminhão está saindo, vocês viram que seria onde ia sair também, mas eu não posso Na roda eu venho por ali Complemento agrícola Complemento a construção civil E é isso aí pessoal, forte abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo Tchau tchau